o foco tá fácil tá fácil dá para gente ganhar mano é eu vou carregar mais tudo avôs que não quero ver você pega aquela conquista liquida ainda nada em calma lá que aquela conquista ali poucos em demorou embora não cai no local onde a gente vai matar fácil volta pro lobby a gente vai voltar para o lobby em 10 segundos. já caiu uns cabeçudos ali. olha os cabeçudos aqui. olha os cabeçudos ali. tem muitos, estou achando bom. a gente cai ali né. tem um inimigo ai? não, apertou e botou errado. tem um mapa, ah caralho. não é uma coisa boa vai, filho da puta. nada. uma mochilinha está bom. achei só uma pistolinha ainda. colete 2. logo fica 2 horas já no turute do chão. é velho, foda viu mano. se acabar é foda. meia hora parada ali. até descobri o que é o que que preta e o que não preta. caralho, já está de 12 ai né filha da mãe. mochila 2 aqui ó. caralho, achei um capo ainda. e esse aqui mano. o que eu fiz aqui? eu estava botando um colê, um escudo ai à toa. a rachada mano. onde é a mochila? tinha uma arcada ai. bob de atp. é lógico, é muito tempo. o que eu fiz aqui? da memória. faz um aspirador de pó. levanta a cabeça. achar um capacete ai minha vida. vou usar 12. vou pegar essa 12 aqui eu achei. engraçado que não é que eu vou mirar 12. é uma bala de 12. você tem muita bala ai? de 12? é. tem, como é que divide ela? é uma boa pergunta mano. aqui ó. joguei no chão ai. eu fiquei sem. calma ai, calma ai. você sabe como é que divide? é só clicar com o esquerdo que ele solta um pouco. é isso não. cai tudo. pera ai. se tiver um só. aqui ó. aqui ó. aqui na esquerda. pegou ai? pega. pode pegar. ó. tem capa aqui. ah mas você jogou tudo no chão doido. pega aqui ó. pega. tem aqui pô. se ninguém quiser eu pego em. não. tem aqui. pega uma mira sobrando ai. deixa uma bala aqui. bala de 12 aqui. ou seja. uma arma minha melhor. carregador estendido aqui ó. i need. i need. i need. tu acha aquela. alguma metralhadora ai? to aceitando mano. essa daqui é o que? isso aqui é um fuzil. ah mano. vou usar essa puta kit ó. se foda. rapaz. tem um tiroteio ali atrás hein. só to com 12 parada tio. vamos entrar nessa casa aqui. que tomara que tenha lá. nada. tem cara aqui. tem cara aqui. tem cara aqui. aqui ó. marquei aqui dentro da casa ó. na nossa frente. na nossa direita também tem um. calma calma ai. que não tem uma metralha não tio. tá aqui dentro ó. tá. só aquele susto. deixa eu calmer. deixa eu pegar essa parada aqui. ó. espotaram a gente aqui. tem cara que ganhou. nossa. já me pegaram. puta que caramba. vai se foder velho. cara. esse cara que me matou. já ficou 18 vezes no espelho. olha aqui. tô sem colete mano. eu não vi que eu tava sem colete. ou eles tiraram. cara tá meado aqui ó. derrubei um. vem aqui. vem por aqui. um pouco tempo. você conseguiu isso. calma ai. eu dou um colete e a gente mata ele. calma calma. O que você jogou? O que você jogou? O que você jogou, Killer? O que você jogou, Killer? É trap? Onde que ele estava, Killer? Você sabe? Está aqui embaixo, está aqui embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Vamos com Killer Calma, vai para trás Calma, correto 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 Pegou o Bob? Peguei Não sei se tem alguma metralhadora aqui, mano Está osso Automática Agora sim, mano Calma, é bom que você vai voltar, Bob Não gosto dessa 12 não Ah Não bota essa mira aqui não Eu queria aquela mira mais aberta Tá, vambora Bora, bora Bora, vambora Aqui, o Bob aqui Eu boto para rever Acho que dá tempo de ele pegar o item dele lá Não, acho que não Bob, está aí? Acho que vai dar tempo de ele pegar o item Vem, é para o mundo dos vivos Tem coisa aqui, dá para ele pegar Uma arma aqui Ah, tem arma aí, então dá de boa Automática, chegou Olha Olha essas caixas Rápido, vai rápido Ah, tem um balão aqui em cima de nós Vamos pegar o balão Aqui Um balãozinho, balãozinho Ainda não sei como é que faz para pegar aquela velocidade toda Caxita Nada de buenos Ah, não tem nenhum de acelerar Ah, tem um fênix, tem dois fênix Deixa eu ver aqui Granada Tem Boa Cianoso Que porra é essa? Porra Caralho, Bob é meio louco Mano Só caguetou que tem gente aqui só Ah, porra Mas não sei jogar, mano Sem jogar sem querer, velho Nossa senhora, tem cara aqui Onde? 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 A ponta? Aperta F no local Marquei, marquei, marquei Bora lá Vem, 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 vem Deixa sair não, deixa sair não Vem Tem um cara aqui em cima O cara deve ter saído já Tá aqui em cima, tá aqui em cima Ah, eu que tô aqui, mano Tá lá em cima, né, safadão É Não vejo o cara não É ele me vê, eu não vejo Eu vejo Onde é que ele tá? Ah, lá em cima Não, tem mais outro aqui, o cara me acertando lá à esquerda Tem outro mais pro lado Pulou Pulou Ali Derrubei, derrubei um Não tem outro Tá em cima Tá em cima Não tem visão Matei Derrubei Só roubei a kill, na verdade Subi lá, pegou o cara Vamo por aqui, vamo por aqui, ó Tem coisa boa aí? Ah, o cara não tinha nada Vamo pegar o cara, ó Cadê tu, tiozão? Ninguém tá comendo a sotaque Tem um cara aqui, ó Vem com esse cara aqui, velho Atrás de mim Tá subindo aí pra vocês Ah, porra Tirei dano pra caralho, filha da puta Errei muito tiro também Tem uma mira boa aí nesse cara, velho Tem coisa errada, né? Tem um 3x É, top 2x3x Tem uma mira, velho Essa arma que eu tô dá só um tiro, mano Pra onde? Tá do snap aí Hã? Tá aí por baixo ou por cima? Por aqui Sabe Aqui tem um lugar que entra Não tem? Tem aqui, ó Por baixo aqui, ó Mas por aqui dá, ó Qual que a mira dá 12? A mesma aposta Aê, caralho Como é que você usa isso aí aqui? Pra aplicar Um 4? Isso serve pra quê? É, tem no inventário Colete aqui, Bob Pega aqui Ó, tem um... Tem um drop ali Uia Opa Opa Peguei aqui Peguei aqui Dois caras lá Dois caras lá Bora, Bob Calma Tá na direita Direita Já vi Já vi Pode tá circulando Cuidado Aqui em cima Aqui em cima Vai descer na sua frente Vai descer na sua frente Vai descer na sua cabeça Vai descer na sua cabeça Que isso Que isso? Essa doida me torrou, hein? Tô trocando tiro, calma Tô trocando tiro, calma Tá osso, hein? Fala pra você que tá osso Caralho Esse tá trocando um tiro, mano, esse tá bom Vou tentar recuperar vocês, cara Foda-se, abre o mapa aí e fala onde que tá Não tem, onde? Não tem mais? Não tem Calma aí Aproveitar que esses caras tão trocando tiro Filho da puta Foda-se Não tem mais Isso aí é uma boliga de eliminação Caralho, não tô conseguindo botar a porra da coisa Ah, não dá, mano Meu Deus, eu não consegui botar o colete Filho da puta Ficaram que em segunda? Ah, em quarto Caralho, tinha mais gente ainda Olha Tá porra, velho Vou mais uma, vou mais uma Tchau